MÚSICA Boas pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é Mário Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo de Futebol Manager 2015. Desta vez é para trazer um jogo de uma forma diferente do que tem vindo a sair no canal. Como vocês sabem, como vocês puderam ver no dia 14 deste mês, no dia que antecedeu o jogo, Futebol Clube Porto Bayern de Munique, jogo da primeira mão. Se vocês ainda não tiverem tido a oportunidade de ter visto no canal, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem o jogo da primeira mão. Este jogo é uma espécie de simulador. Estou a falar propriamente do Bayern no Futebol Clube Porto porque o Futebol Manager também é um jogo simulador. Mas à parte, este jogo Bayern no Futebol Clube Porto ou este episódio será uma demonstração do que poderá acontecer, digamos, amanhã. Já visto que este episódio está a sair na segunda-feira, houve uma alteração porque os vídeos do Futebol Manager costumam sair na terça, na quinta e no sábado. E houve uma alteração visto que o jogo do Bayern no Futebol Clube Porto joga-se uma terça-feira e eu não queria estar a publicar o jogo no próprio dia. E o porquê de estar a fazer este vídeo e o vídeo da primeira mão entre o Futebol Clube Porto e o Bayern. Jogo que poderá ser equiparado ao jogo da Liga dos Campeões, aos quartos de final da Liga dos Campeões. Para começar, quero-vos dizer que provavelmente não serão estas as equipas que vão começar de início. Mas, como vocês sabem, eu vou ter que gerir de uma forma, digamos, o Futebol Clube Porto porque eu não conseguiria fazer este jogo. A não ser se não fosse a comandar uma equipa e entre o Bayern de Munique e o Futebol Clube Porto, obviamente que escolhe a equipa portuguesa que está na Liga dos Campeões. A equipa do Bayern de Munique vai jogar com Stark, guarda-redes, defesas centrais Bud Stuber e Benatia, defesa esquerdo Bernat, defesa direito Brand, médio defensivo Rude, médio esquerdo jogará Frank Ribery, a médio direito Kurt, a médios centro Alaban e Javi Martínez. A ponta de lança estará Roberto Lewandowski. A minha equipa será composta por Fabiano na baliza, defesas centrais Maicon e Marcano, Alexandro a completar a defesa do lado esquerdo e Danilo do lado direito. Defesas centrais Casemiro e Herrera, Oliver a completar o trio do meio campo. Yassin Brahimi, a médio esquerdo Christian Tello, defesa direito e Jackson Martínez, a ponta de lança. Quero mais uma vez pensar que pode não ser estes os 11 iniciais porque como vocês sabem eu não vou saber o 11 que jogará amanhã, impossível era saber. Este jogo também aqui no Futebol Manager será um jogo amigável, por isso peço desculpa se haverá mais que 3 substituições. Da minha parte eu só comprei 7 jogadores que é o que é permitido nos jogamentos da UEFA e só farei 3 substituições. O Bayern de Munique, controlado pelo computador, poderá fazer eventualmente mais substituições. E este é o que eu tentei fazer do máximo realismo possível. Esta será em princípio a equipa do Futebol Clube do Porto, exceto provavelmente com mais mudanças. Nem sequer vou dizer a palestra para não sequer motivar a minha equipa e vamos já de seguida porque eu quero tentar ser imparcial. Eu só apenas estou a comandar o Porto para a realização do jogo. Vamos já começar a seguir aqui para o jogo Bayern de Munique, futebol com o Porto. E ver se este jogo equipara-se amanhã ao jogo no estádio Aliança Ariana na Alemanha. Ribery começa com a bola, bola do lado esquerdo. Ribery avança uma velocidade estonteante. Pode tirar o cruzamento, bola para trás para Benatia. Alaba da entrada da grande área e corta muito bem a reira. Raby Martini ainda existe, bola para Sinan Kurt, o mate e Fabiano defende. Primeiro minuto de jogo, primeiro minuto controlado pelo Bayern de Munique, típico uma vez que joga em casa. Ponto a pé de Fabiano, entretanto recuperado pelo Bayern de Munique. O Bayern de Munique está a jogar em casa e é claramente superior ao futebol do Porto. E quase que seria o primeiro golo do Bayern de Munique. Lewandowski atira o posto aos 2 minutos. Ainda a insistência de Ribery, mas Fabiano controla a bola. Espero que vocês tenham gostado, sinceramente, desta iniciativa. Tentei formar as coisas o mais realismo possível. Tanto na primeira mão, no episódio da semana passada, como neste segundo episódio, o jogo da segunda mão. Tentei tornar, sou-vos sincero, ao máximo, a experiência de uma forma a que vocês... Uma espécie de, digamos, de previsão do jogo ou do... No virtual manager acontece isto, mas na vida real será que vai ser parecido? É uma questão disso. Tanto para o Bayern de Munique e o Bayern de Munique inaugura o marcador aos 18 minutos. Golo de Lewandowski. O Bayern de Munique, pelo que está a ver, está a controlar. E, em princípio, na vida real espera-se muitas dificuldades para a equipa do Porto a jogar ainda por cima na Alemanha. Visto que o Bayern de Munique é autenticamente demolidor em sua casa. Por isso até aqui o pessoal manager está a seguir, digamos, o favoritismo e está a dar mais posse de bola ao Bayern de Munique. A questão de eu controlar o Porto, relembro, é só uma questão, digamos, sem real interesse para o jogo. Porque só controlando uma equipa é que eu poderia fazer esta simulação deste jogo da Liga dos Campeões. Bola para o Ribeiro e o Bayern de Munique não desiste do ataque e chega ao 2-0 aos 19 minutos. O futebol com o Porto entra muito mal no Aliança Ariane. Em menos de 20 minutos já sofreu dois golos. O Bayern de Munique continua com a iniciativa do jogo. Bola para Alaba. Alaba, perdão. Ribeiro cruzamento e Rabi Martinez esteve perto de fazer o 3-0 à passagem do minuto 22. O futebol com o Porto insistente completamente nesta primeira parte. O Bayern de Munique controla as operações como quer, a seu belo prazer, como se pode dizer. Bola para Sinon. Kurt. Alaba. O remate de longe de Alaba, mas sem perigo para as redes de Fabiano. E Kurt ainda tira mais um canto, mas corta Maikão. Pode ainda insistir Kurt. Bola para trás e o remate a sofrer um desvio. É mais um canto para o Bayern de Munique. O Bayern de Munique controla a seu belo prazer o jogo aqui. Neste jogo da segunda mão da Liga dos Campeões dos quartos de final. Bola para Ribeiro. Corta Casimir. A bola bate ainda no outro jogador do Bayern de Munique. Poderia ter sido mais um ataque do Bayern, mas equipa do futebol com o Porto a resolver. Equipa do Porto que não ataca, só defende apenas. Nem com a rapidez de teio do lado, nem a credibilidade de Yassin Brahimi. Está a conseguir impor o seu jogo. Nem em conseguir posse de bola frente ao poderoso Bayern de Munique, como se sabe. Ainda para mais a jogar em casa. Equipa essa que esta época já alcançou goleadas por mais de 5 golos. Algumas vezes frente a equipas do seu campeonato. Fabiano agora defende um remate de cabeça, uma cabeçada digamos de Lewandowski. Aos 36 minutos. O Bayern de Munique controla. É verdade. Mas não estamos ainda a assistir a um resultado muito esmagador. Se é que vamos assistir devido a ocasião de oportunidades que o Bayern de Munique tem tido neste jogo. Neste momento a bola está em Kurt. Com 40 minutos de jogo. Kurt. Bola para frente para a Raby Matinas. Corta Maicon e na existência de Alava. E Lewandowski faz o 3-0 ainda antes do intervalo. Digamos que o futebol que o Porto está metido em maus lençóis. Nesta segunda parte. Neste segundo dos 90 minutos. No total de 180 dos quartos de final. O Porto está metido em maus lençóis. E vamos ver se fica por aqui ao intervalo. E não fica por aqui. 4-0 para o Bayern de Munique aos 42 minutos. Marca Lewandowski. O Porto não consegue reagir e está a ser já goleado ainda antes do intervalo. 48 minutos. 48 minutos. Perdão. Intervalo neste momento. O Bayern de Munique está a fazer um jogo extraordinário. E é o que dizia. E é o que se espera. Que se espera. Digamos. Não é a nível do resultado. Nem que se espera que o Bayern jogue bem amanhã. Mas que mostre superioridade ao futebol com o Porto. E isso é esperado para os dragões na sua viagem a Alemanha. Eu não vou dizer nenhuma palestra. Porque. Como já disse. Apenas controla o Porto por uma questão de. Digamos. De. Realização deste. Deste. Vídeo. Bola para Maicon. Bola para Marcano. O futebol com o Porto neste momento. Porque. Não sei. Como é que. Como é que ficou o resultado. Porque eu sou-vos muito sincero. Este vídeo. Este vídeo. Da segunda mão. E o vídeo da primeira mão. Estão a ser. Estou a gravá-los. Em antes de sequer ter havido ainda o primeiro jogo. Digamos que eu estou a gravar o jogo. Em antes do dia 15. Do dia. Exato. Estou a gravar o vídeo. Em antes do dia 15. Por isso. Eu não sei. Se este resultado. Colocaria o futebol com o Porto. Fora da liga dos campeões. Caso confirmasse. Caso fosse. Tal como acontece no jogo. O futebol. Porque sou-vos sincero. Este vídeo está a ser. Gravado. Em antes do dia 15. Que. Eu já estou aqui a gravar a segunda mão. E. Na vida real. Ainda nem sequer aconteceu a primeira. Mas. É para sair a tempo. É uma questão mais. Digamos. De organização. Da minha parte. Para com os vídeos. E para com vocês subscritores. O qual. Tenho bastante cuidado. De. Agora sair. Vários vídeos. No canal. E. Espero claro. Aproveitar. Para aproveitar. Já agora. Para dizer. Que. Espero contar. Com o vosso apoio. Para este tipo. De iniciativas. De previsão. De jogo. Digamos. Se vocês quiserem mais. Já sabem. Que tem que comentar aí. Nos comentários. Sim. Não podem comentar. No outro lado. A não ser nos comentários. Uma pequena brincadeira. Tem que comentar aí. Nos comentários. A dizer. Se querem mais jogos. Até posso fazer. Às vezes. Uma vez por semana. De jogos grandes. Digamos. Por exemplo. Porto e Benfica. Para o campeonato. Por exemplo. Poderei fazer. Caso. Assim. O queiram. E controlava. O Porto. Ou Benfica. Porque. Por uma questão. Por uma questão. De organização. De vídeo. Digamos. Entretanto. Que eu estou a falar. O Bayern de Munique. Aumentou a sua goleada. A sua vantagem. Para 5-0. Brahim. Ilusionou-se. E será substituído. Por Ricardo Quaresma. Passando. Tenho. Para o lado esquerdo. E Quaresma. Para o lado direito. Seria. Se calhar. Uma substituição. Muito normal. Muito possível. De ser realizada. Na vida real. Visto. Que. Brahim. Digamos. Que. Não tenha acabado. Propriamente. Os últimos. Jogos. Dando. Às vezes. O seu lugar. Ricardo Quaresma. Posso. Também. Colocar. Talvez. Evandro. No lugar. De Oliver. Visto. Também. Tinha. Uma. Substituição. Possível. Vamos. Já. De seguida. Para os últimos. 20 minutos. A partida. O futebol. Porto. Alemanha. E aqui. No jogo. Está a ser. Goleado. Parabéns. Do futebol. Português. Para a reputação. Portuguesa. Para a reputação. Espero. Que este vídeo. Não traduza. A realidade. Ou pelo menos. Não traduza. A nível. De golos. Sofridos. Por uma equipa. Portuguesa. Nas competições. Externas. Neste momento. Bola. Para. 바로. Bola para Benatio, Galdino. Bola neste momento para Jablonski. Bola para trás para Schultz? Não, penso que me enganei no nome. Mas Fabiano encaixa a bola depois de um remate de uma distância considerável. Canto para o Bayern de Munique. Tira muito bem Casemiro. O futebol com o Porto não fez nenhum ataque que tenhamos visto aqui no vídeo. Bola neste momento para Evandro. Evandro joga mal e dá a bola para a equipa do Bayern de Munique. O Bayern de Munique completamente superior neste jogo. Vamos lá ver se vai aumentar ainda a vantagem até o final. Porque está mais perto de aumentar a vantagem do que o Porto reduzir. Bola para a Jablonski. Corta a equipa do futebol com o Porto. Ainda bola para Galdino. Wazer pode ser um remate mas Fabiano agarra com tranquilidade a bola. 85 minutos. Os últimos 5 minutos deste jogo. Bola para a Jablonski. O Bayern de Munique não desiste e marca mais um golo. O Bayern de Munique 6. Futebol com o Clube do Porto. 0. Futebol com o Porto completamente destruído na Alemanha. Esperemos bem e prove bem do futebol português que este resultado não traduza o que se vai passar amanhã no Aliança Arena. Bola para o Maicon. Marcano. Mas realmente o Bayern de Munique esteve completamente destruído. E este resultado. Este resultado. Digamos que não é impossível de todo acontecer na vida real. Atenção. Porque o Bayern de Munique já ganhou por digamos 6 a 7 creio eu. A equipa já do campeonato alemão. Em casa. Já ganhou esta época. Frente a equipas. Frente a equipas que até tinham. Até eram boas equipas. Mas que foram completamente esmagadas. Digamos. Em casa da Bayern de Munique. Uma das grandes potências do futebol mundial. O futebol esse que está quase a terminar os seus 90 minutos. Vai terminar a partida. O futebol com o Porto vai ser derrotado a Alemanha por 6 a 0. Espero que vocês então tenham gostado deste vídeo. Se gostarem deixem um like. Se não gostarem cliquem porque não terem gostado. E relembro-vos para caso queiram ver o jogo. Não liguem neste momento ao painel que está-vos a mostrar. Eu até posso alterar este painel. Porque isto era só se fosse fazer uma série com o futebol com o Porto. Não vou. Vou-vos deixar com este painel das estatísticas. Por exemplo. O Bayern de Munique fez 26 remates à baliza. Metade. 26 remates. Metade à baliza. O futebol com o Porto também fez. Dos remates no total. Metade foi à baliza. Mas temos que considerar que o Bayern de Munique fez 26 remates. O Porto só fez 2 em todo o jogo. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostarem deixem um like. Se não gostarem expliquem porque não terem gostado deste vídeo. Nos comentários expliquem um porque. Passem nos links que estão aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado desta iniciativa. Passem aí pelo link da nossa parceria de compras. Se vocês estiverem interessados em artigos de League of Legends. Telemóveis. Digamos. Jogos. E também assim. Assim como camisolas. Vocês podem passar aí pelo link que está na descrição. Logo o primeiro link que está na descrição. Não. Neste momento. Perdão. Será o segundo link. Visto que o primeiro será do primeiro jogo. Da primeira mão. Do jogo da semana passada. Que saiu na terça-feira dia 14. E será o segundo link na descrição. Que é a nossa parceria. Compras. Utilissem o cupom. Mário Santos. Para terem ainda mais 3% de desconto. A juntar já. Aos preços baixos. Que se encontram nesse site. Passem também aí no Facebook do canal. E vemos no próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau.